Foi autorizada a realização de concurso público para 150 vagas de professor titular em universidades federais. Iniciada em 2003, a expansão da Rede Federal de Educação Superior tem como metas a interiorização e democratização do acesso ao ensino público. Apenas no ano passado, as universidades federais realizaram mais de um milhão de matrículas por todo o país.